Shalom! Deus vos abençoe. Eu quero deixar aqui uma série de pepitas maravilhosas que vão nos ajudar bastante. Eu creio nisto. Eu quero começar falando sobre o que é paz. As pessoas têm um falso conceito do que é paz. Será que paz é ausência de problemas? Não, eu te digo que não. Por que Jesus disse assim? Eu vos deixo a minha paz, a minha paz vos dou, não vula dou como o mundo dá. Então veja, o mundo entende que paz é ausência de problemas. Mas Jesus não ensinou isto. Mas com esta paz que Jesus disse que dava, não como o mundo. Eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Paz é tudo aquilo que não afeta o teu relacionamento com Deus. Aí sim você está em harmonia. Paz, sabe o que é paz? É quando o estilo de vida que você leva, o estilo de vida que você produz, não afeta o teu relacionamento com Deus. Não afeta a tua fé. Quando a sua fé e o seu relacionamento com Deus não é afetado por nada desta vida, Então você tem a paz que Jesus disse que daria a você. Que deixaria para você e que te daria. Eu vos dou a minha paz. Não vula dou como o mundo dá. Jesus tinha esta paz. Porque ele não deixava que nada desta vida afetasse o relacionamento dele com Deus. Nem mesmo Satanás oferecendo todos os reinos do mundo, afetou o relacionamento dele com Deus. Ele disse, vai-te Satanás. Adora somente a Deus. Então isto é paz. Paz não é ausência de problemas. Pelo contrário. A tribulação é quem coloca em prática a tua fé. A sua fé só é colocada em prática através da tribulação. Se a tribulação tirar a tua fé, então ela te perturba. Mas se a tribulação colocar em prática a tua fé e não afetar a tua fé, então você tem paz. Você não deixou com que aquilo afetasse o seu relacionamento com Deus e tirasse a vossa fé. Só recapitulando, o que é paz é tudo aquilo que você passa que não afeta o teu relacionamento com Deus. De uma forma mais clara, o que é paz é o estilo de vida que você leva não afeta a tua fé e nem o teu relacionamento com Deus. Quando a tua fé não é afetada e o teu relacionamento com Deus não é afetado, então você está em estado de harmonia. Então você está em paz. Então eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz. Então você encontrou a paz de Cristo. Então para finalizar eu te digo, shalom, paz, saúde, prosperidade, ser completo. Um forte abraço, Deus te abençoe.